Marcos capítulo 13, o sermão profético, o princípio de dores. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios! E respondendo, Jesus disse-lhe, Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvir-lhes de guerras e de rumores de guerras, Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, Mas ainda não será o fim, Porque se levantará nação contra nação, E reino contra reino, E haverá terremotos em diversos lugares, E haverá fomes, Isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, Porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, Sereis açoitados e sereis apresentados, Antigovernadores e reis, Por amor de mim, Para lhe servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado Entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, Não estejais solistos de antemão, Pelo que havéis se dizer, Mas o que vos for dado, Naquela hora isso falai, Porque não sois vós os que falais, Mas o Espírito Santo e o irmão, Entregará a morte o irmão e o pai, O filho, E levantar-se-ão os filhos contra os pais, E os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, Por amor do meu nome, Mas quem perseverar até o fim, Esse será salvo. Ora, Quando vós virdes a abominação Do assolamento, Que foi predito estar, Onde não deve estar, Quem lê, Quem entenda, Então, Os que estiverem na Judéia, Que fujam para os montes, E o que estiver sobre o telhado, Que não desça para a casa, Nem entre a tomar coisa alguma De sua casa, E o que estiver no campo, Que não volte atrás, Para tomar a sua veste. Mas, Ai das grávidas, E das que criarem naqueles dias, Orai, Pois, Para que a vossa fuga Não suceda no inferno, Porque naqueles dias, Haverá uma aflição tal, Qual nunca houve, Desde o princípio da criação, Que Deus criou, Até agora, Nem jamais haverá, E se o Senhor, Não abreviasse aqueles dias, Nenhuma carne se salvaria, Mas, Por causa dos escolhidos, Que escolheu, Abreviou, Aqueles dias, E então, Se alguém vos disser, Eis aqui o Cristo, O eilo ali, Não acrediteis, Porque se levantarão, Falsos cristos, E falsos profetas, E farão sinais, E prodígios, Para enganarem, Se for possível, Até os escolhidos, Mas, Vós vede, Eis que antemão, Vos tenho dito tudo, Ora, Naqueles dias, Depois daquela aflição, O sol se escurecerá, E a lua não dará sua luz, E as estrelas, Cairão do céu, E as forças, Que estão nos céus, Serão abaladas, E então, Verão vir o Filho do Homem, Nas nuvens, Com grande poder e glória, E ele enviará os seus anjos, E ajuntará os seus escolhidos, Desde os quatro ventos, Da extremidade da terra, Até a extremidade do céu, Aprendei, Pois, A parábola da figueira, Quando já o seu ramo, Se torna tenro, E brotam folhas, Bem sabeis, Que já está próximo, O verão, Assim também vós, Quando vir lhes sucederem, Essas coisas, Sabei que já está perto, As portas, Na verdade, Vos digo, Que não passará, Essa geração, Sem que todas essas coisas aconteçam, Passará o céu e a terra, Mas as minhas palavras não passarão, Mas aquele dia e hora, Ninguém sabe, Nem os anjos que estão no céu, Nem o Filho, Senão o Pai, Olhai, Vigiai e orai, Porque não sabeis, Quando chegará o tempo, É como se um homem, Partindo para fora da terra, Deixasse a sua casa, E desse autoridade aos seus servos, E a cada um a sua obra, E mandasse ao porteiro, Que vigiasse, Vigiai, pois, Porque não sabeis, Quando virá, O Senhor da casa, Se é a tarde, Se é a meia-noite, Se é o cantar do galo, Se pela manhã, Para que, Vindo de improviso, Não vos ache dormindo, E as coisas que vos digo, Digo a todos, Vigiai.